Poliana, que é a movimentação do candidato do PT buscando aliados, pré-candidato do PT buscando mais partidos. A gente está falando aqui de partidos, olha aí. E é um partido que na capital não tem uma representação de bancada, mas está numa federação com o PSDB, partido aí que o doutor Silvio Mendes ainda não conseguiu agregar oficialmente ao seu grupo político, está nessa incerteza com o Luciano. E hoje o deputado Fábio Novo recebeu no seu escritório de pré-campanha o jornalista Mário Rogério, presidente do Cidadania. Segundo eles, para conversar, para que o Fábio possa apresentar os projetos que ele tem para a Teresina e claro, para discutir possivelmente uma aliança. O Fábio e o Mário falaram depois do encontro. Vamos começar com o Fábio Novo. Eu tomo a iniciativa de procurar líderes políticos, representantes de partidos. Tenho colocado as minhas ideias do que é que nós desejamos para a cidade de Teresina. Tive a oportunidade de receber aqui meu querido companheiro de profissão, assim como vocês, o jornalista Mário Rogério. Expliquei um pouco, expôs as minhas ideias desse movimento, dessa frente ampla que deseja reconstruir a cidade. E fico muito feliz dele ter vindo aqui no nosso escritório e teve a capacidade de nos ouvir. E a política é isso, é o exercício do diálogo. Aqui nós não resolvemos absolutamente nada. Mas apenas expôs as minhas ideias e pedi que ele refletisse. A recepção então agora é do Mário Rogério? É, e ele fala justamente que agora, nesse momento, vai conversar com os pré-candidatos a vereador de Cidadania para repassar o que o Fábio apresentou. Vamos ver. Eu acho que a principal preocupação hoje de qualquer teresinense é a restauração, a reconstrução da cidade. Passamos por maus momentos, tivemos uma pandemia, um prefeito que não soube dar resposta à altura para o que a cidade necessitava naquele momento e nem no pós, e precisa ser reconstruído. O Fábio colocou as proposições dele para a gente, como eu disse para ele, vim aqui para ouvi-lo, vim aqui para ouvi-lo, como já ouviu o ex-prefeito Silvio Mendes também. Vamos conversar com nossos pré-candidatos a vereador, fazer, colocar para eles, externar para eles o que a gente conversou dentro desse propósito e as conversas deverão continuar. E vamos continuar, como eu trago na manchete, agora com o PSDB. O encontro acontece hoje, o deputado Fábio Novo e o Luciano Nunes vão sentar para conversar já numa nova tentativa, porque essas conversas já aconteceram antes. Mas esse momento, de fato, depois da consolidação da chapa, a gente viu o evento de ontem, então pode ser um novo momento para o PSDB nessa conversa com o Fábio. Existe sim muita expectativa de que possa vir uma adesão, apesar do Luciano reiteradamente falar que mantém sua pré-candidatura, mas até brinquei com o Mário lá, eu disse, Mário, como é que foi a conversa com o Fábio? Foi tipo para perguntar se, olha, se eu fechar com o Luciano e o PSDB, tudo bem para vocês? Ele sorriu, mas eu acho que existe clima para que essa adesão aconteça. Minha pergunta, não existe uma federação? Sim. Então, um não pode ser o outro. Exato. Por isso que eu falo preparatório, porque o Fábio está conversando com os dois partidos. Então, se o Luciano tiver uma sinalização para o Fábio, então já tem uma conversa encaminhada com o Cidadania e vice-versa. A dúvida é só saber se a adesão ao Fábio Novo virá primeiro da federação PSDB Cidadania ou primeiro do ex-prefeito Elmano Ferre. Mas os dois vão aderir ao Fábio Novo. Eu tenho uma pergunta aqui. Cidadania tem chapa, não tem? Tem. Eles estão trabalhando para formar junto com o PSDB. Ah. Porque o Cidadania e o PSDB é uma chapa só. É, chapa só. São 30 vagas. Até 30 candidatos. Formarão, então, né? Eles estão trabalhando para formar com a ajuda do Cidadania. Não dá para estranhar, Madeu, porque lembrando, inclusive, que o atual secretário de Planejamento, o Austin Bonfim, chegou a lançar sua pré-candidatura pelo Cidadania em 2022. E o Mário Rogério, quando o Austin Bonfim teve que desistir da sua pré-candidatura e se filiou ao PSDB de bola, ele marcou presença em eventos do Carnac. Então, ao meu ver, do Cidadania não seria problema para a formalização desse acordo com o Fábio Novo, não. Então, vamos agora para a manchete do Ari. É ainda sobre o encontro de ontem, que uniu PT e MDB. O senador Marcelo Castro é conhecido na política piauiense por não errar previsões. Ele tem 41 anos de vida pública e ele arriscou uma previsão, ele cravou uma previsão bastante ousada. Vamos acompanhar o trechinho, Amadeu? Vamos lá. O próximo prefeito de Terezinha e o próximo vice-prefeito de Terezinha são o Fábio Novo e o Paulo Marcos. Agora, o Fábio, não vamos dar por menos a sua responsabilidade, a sua história, a responsabilidade, a história do Paulo Marcos, do MDB, do deputado de Miso, do governador Rafael Fontes, nós não vamos dar por menos. Você é obrigado, que é a obrigação de ser o melhor prefeito da história do Terezinha. Vamos, meu amigo. A vitória é nossa. É do povo de Terezinha para a gente revolucionar na administração aqui da capital. E vamos, sim. É otimíssimo o senador Marcelo Castro. Hã? Empolgadíssimo. Otimista. Otimista. Ou soberbo, Ananias? Otimista, Amadeu. Hoje a gente vê que o cenário, o ambiente, o discurso para a militância, para apoiadores. E aí, fica otimista, se empolga. É a essência, de fato, de Marcelo Castro. Acredito que também seja esse entendimento de que é possível ganhar a eleição em Terezinha. Hoje, no cenário de hoje, na fotografia de agora, Silvio Mendes é favorito. Agora, pelo trabalho que vem sendo feito, e esse evento do MDB mostra que a disposição para o trabalho existe não só do pré-candidato Fábio Novo, mas também dos partidos aliados, também do MDB. E se a gente observar bem, nas últimas eleições em Terezinha, tem isto. O próprio Marcelo Castro tem vencido as eleições. Então, sabem como vencer a eleição na capital e sabem, portanto, o que estão falando, o que estão vendo, o que estão projetando para o pleito. Deixa eu falar das cores, porque o Marcelo não estava de verde, não. Não. Estava de azul.